Solidariedade contagia. Tá aí uma verdade. Isso porque nessa época do ano as boas ações sempre falam mais alto. E pra que o clima de Natal fique ainda mais harmonioso, tem uma coisa que ganha destaque entre os presentes e os enfeites de Natal. A solidariedade com o próximo. Foi pensando nisso que um grupo de alunos da Unicentro se reuniu e arrecadou mais de mil kits de doces e brinquedos pra crianças de Prudentópolis e região. Luiz Eduardo é acadêmico de Ciências Contábeis. Ele e o grupo de colegas de Prudentópolis e Irati conseguiram alcançar a meta de iluminar os corações das pessoas, ajudando ao próximo. Em conjunto com o Departamento de Ciências Contábeis aqui de Prudentópolis, colocamos uma meta de arrecadar 600 cestas no total, sendo 500 cestas aqui pro município de Prudentópolis e 100 lá para Guamiranga. Onde, no final, até surpreendemos com o tanto de cesta que conseguimos. Foi no total de 1.030 kits. Hoje, atualmente, a gente está fazendo a destinação de aproximadamente umas 8 ou 9 instituições, que variam desde a Casalar, a PAE, a ACTA, as assistências sociais, tanto de Prudentópolis quanto de Guamiranga e mais algumas outras. A assistência social de Prudentópolis recebeu parte dos kits. A instituição ficou responsável pela divisão e entrega aqui na cidade. Então, a assistência vai ser presenteada com esses kits, onde a gente irá repassar para as crianças. E a gente fica muito feliz por poder fazer parte, então, dos projetos da Unicentro. Fica todo o meu carinho aos alunos que se mobilizaram e conseguiram esses 1.030 kits. Então, eu agradeço a todos que se envolveram nesse projeto maravilhoso. Para uma das idealizadoras do projeto, atitudes como essa se lembram um ponto necessário nos dias atuais, a empatia com o outro. Nós acreditamos que traz esse momento mais de humanidade, de repensar o ser humano, informação também acadêmica do nosso curso, essa empatia e essa gratidão mesmo de todo o pessoal, tanto da comunidade que acreditou no projeto e na credibilidade da Unicentro, e acabou fazendo as doações e agora essa destinação para as crianças. O que é isso?